A Vila de Montalagre O povo a marcar presença, de forma massiva, fez com que a circulação plenal entre o castelo e a praça do município ficasse muito congestionada. O espetáculo no castelo não foi para todos devido ao elevado número de pessoas. O convite foi feito pela Bruxa Morte. Eu sou a Bruxa Morte e para a Sexta 13 vos venho convidar, mas se não aparecerem, depois não se venham queixar. Esperava-se uma noite embruxada, cheia de misticismo com muita diversão. Já ouvi falar da festa há muito tempo, mas por acaso uns amigos nossos estiveram cá na última sexta-feira 13 e então de facto comprovaram que valia mesmo a pena vir e cá estamos nós. Pronto, e trouxemos 8 pessoas todos contentes para viver a festa das Bruxas. Porque é uma festa grande e nós tínhamos muita curiosidade em conhecer e acho que é uma terra muito bonita e de certeza que vamos gostar. Porquê voltar? Posso trazer a eles, essencialmente por isso. Não, também porque gostamos da última vez que cá estivemos. Estivemos cá em fevereiro, na primeira comemoração deste ano e é um evento muito engraçado, interessante e exatamente foi isso. Espero passar aqui uma noite agradável como sempre. Barroso é barroso e portanto hoje é uma noite de alegria e de brincadeira. O tempo está ótimo, espero que esteja frio logo à noite porque o calor humano é muito e portanto vai-nos aquecer. E o calor foi muito. O espetáculo deliciou as milhares de pessoas que tiveram o prestígio de o presenciar no castelo. Outros ficaram pelo caminho. A história do bem e do mal foi representada de uma maneira muito especial, dando conta de uma realidade dos nossos dias. Um enredo com muita luz, fogo e som à mistura. A noite continua e na Praça do Município estão em palco o Blasted Mechanism. A Praça do Município Cheia ficou ao rubro para ver o rock alternativo da atualidade. David Teixeira, o Vice-Presidente da Câmara de Montalegre, ficou satisfeito pela forma como decorreram os festejos. Esta sexta-feira 13 em Montalegre é o culminar de um grande ano de eventos. Pela terceira vez esta Noite das Bruxas é uma grande noite. Tivemos animação de rua toda a tarde. Tivemos muitos produtos locais a serem promovidos neste grande evento. O espetáculo de palco, infelizmente, nem toda a gente conseguiu entrar, nem toda a gente conseguiu aceder. Mas a cereja no topo do bolo é este grande concerto dos Blasted Mechanism. A noite vai continuar. Temos três palcos com músicas do mundo. E a sexta-13 vai continuar também em maio de 2016, no encontro de amigos e esta festa da partilha e da queimada com o Padre Fontes. Votar da próxima? Se vai voltar. Todas as próximas. Todas as próximas. Todas, todas, todas. Quer dizer, está a cabo desde o início. Não, não, não. A partir de hoje e de alguns dois anos atrás, a partir de agora estou cá na próxima. Vale a pena, é fabuloso. E em maio, já estamos. 13. Em maio... Estou na dúvida, estou na dúvida se vou à Copa da Iria. Em maio, sexta-13. Eu tinha dúvidas se à Copa da Iria, mas vim aqui, não há dúvida nenhuma. É Montalegre. É Montalegre. Montalegre. É Montalegre. Digo com estrelas, só a noite dos bumbus se compara a esta festa. É Miranela. Miranela, Montalegre. Começa tudo por M. Noite. As mulheres são bonitas. A noite também é muito melhor. É Montalegre. A festinha é espetacular. Primeira vez que venho cá. Barroso. Altamente. É para vir sempre. O que é que me trouxe? Por que é que vim? Para a galhofa. Oliveira das Meios, cocojá. Oliveira das Meios. Oliveira das Meios. Então a senhora, é a primeira vez que vem à sexta-treza? Não. Não? A segunda. A segunda? De onde é que vem? Esposente. Esposente, veio de carreira? Vim. Não, vim do autocarro. Do autocarro. Quantos vieram? Vinte e quatro. Vinte e quatro foi. E toda a gente é como a senhora? Ah, não. Era um trinta. Era um trinta. Não, era um trinta. Não, era um trinta. E o que é que está a achar? Hã? O que é que está a achar? É bonito. Divertiu-se? Sim. E vai para a queimada? Boa, tá. E a senhora, o que é que está a achar? Estou a achar isto muito bonito. É a primeira vez, mas gosto. É? Gosto. O que é que estava à espera de encontrar aqui? Vou levar a queimada. Levar a queimada do Padre Fonte? Diga. Acha que esta queimada que limpa os males todos? Sim, os meus males já estão todos limpos. Ora os espetáculos, animação e pessoas, ora os apertos encantaram quem apareceu à chamada. Já é a primeira vez que está na sexta-treze? Não, é para aí a décima vez. E o que é que o faz voltar edição após edição? O ambiente, tudo. Gosto muito, gosto muito. Então, e o que é que tem a dizer sobre esta noite? Para já está a correr lindamente. Ainda está no início, mas está a correr muito bem. Promete até de manhã? Promete até de manhã, com certeza. A festa como esta em Portugal não deve haver. Pronto, animação, bom ambiente, tudo. Quem nunca cá veio... É a primeira vez? Não, isto já é... É virgem nas bruxas? Não, não, não sou virgem nas bruxas. Já conheço bruxas há muitos anos. Quem nunca cá veio tem que cá vir. Montalegre, terra santa. Montalegre, terra linda. Quem nunca cá veio tem que cá vir. A melhor festa de Portugal é a festa das bruxas, não há hipótese. O Simão é de Montalegre? Eu sou de Montalegre. Estou a viver em França. Infelizmente estou a viver em França. Se eu pudesse, estava cá. Mas quem nunca cá veio, eu que me digo, tem que cá vir. A primeira vez que vim, estou a achar, de facto, muito místico. É uma vivência diferente de tudo aquilo que nós conhecemos no nosso dia-a-dia. Acho que é uma experiência a viver. Aconseio de todas as pessoas a deslocarem-se aqui a Montalegre, porque vale a pena mesmo. A envolvência, o ambiente, o que se recria, é muito emocionante. De facto, adorei. Adorei a experiência. Não há muitas palavras para dizer, mas basta ver a envolvência, basta ver o público todo que temos. É uma das maiores festas de rua do nosso país e tenho todo o gosto, o maior gosto de estar aqui presente, na minha terra. Vim de Londres. Não vim propositadamente para este evento, mas é lógico que aproveitei também para aqui estar. E é, sem dúvida alguma, pá, vocês vejam, vocês ouçam... Não há palavras. Não há. Não há. É verdade ou não é? É verdade. Não há. É muito aperto. É muito aperto, ah. Os apertos também são bons. É bom. Para os presentes, uns pela primeira vez, outros repetentes de sextas 13 após sextas 13, a festa, a paródia, a queimada e a mística envolvente nas ruas e o ambiente deixam saudades da próxima. Que nos dixeram que é uma festa muito boa, e a mais disso é que não sabemos se estamos noveno ou no mal. É um povo, ademais, muito bonito e a gente muito acogedora. É um espetáculo. Sim, sim. E os fogos. E os fogos. Nos gostou. Nos gostou. Podia ser mais grande, mais grande, mais cartos, mais cartos, mais grande. Mais lume. Mais lume, mais lume, mais demos. A festa é moi bonita. Na verdade, não há que ir. É moi ben, é a primeira vez que venho aqui. Gostame moito. Perfecto. Tudo bem. Tudo bem. E como é que soube que vi aqui esta festa? Eu, por internet. Por internet. Por internet. Por ele, por ele. Ah, por mim. Por um amigo, por um amigo. Tenho um amigo aqui. Um bel cebú, uns cuernos grandes. Uns cuernos gigantes. Unos cuernos grandes. Nunca vai andando por aí que é de Berín. Não? De Berín. E viñemos todos. Vim cá parar através do convite do Hernani Carvalho, o bombeiro de Sal, também sou bombeiro, em Xping, no distrito de Aveiro. E estou a gostar. O SD de Mechanism é sempre uma banda que chama muita gente. E vim cá principalmente para eu os assistir ao vivo, que nunca tinha assistido. E estou a gostar. Sexta-feira 13 é uma festa de rua. Pelo que eu estou a ver, chama muita gente. E é uma festa que divulga Montalegre, principalmente. E é bom. É bom estar aqui, participar. E beber uns copos. E beber uns copos, também. Primeira vez que vi, mas gostei muito. E é para repetir. É para repetir. E as meninas de onde são? Podemos saber? Estamos lá de cima daquela aldeia aqui próxima, sabe? Lá em cima. Lá em cima. Mas lá são há vassouras. Aqui todos os anos. Ou seja, é a terceira. Mas podemos ver mesmo. É a terceira vez que estamos aqui neste ano. Para o ano, pelos vistos, só há uma. É pena. É uma festa que vale a pena. Cá vira. É isto? Viva a Pátria. Viva Barroso. Viva Barroso. Viva Barroso. As festas da Bruxa é as melhores. Venham à sexta-feira 13, a Montalegre. Vala a pena. Há presunto. Sá picão. Há mulheres. Também. A última sexta-13 de 2015, onde a Vila de Montalegre se preparou a preceito para receber as dezenas de milhares de pessoas que marcam presença. Não saíram defraudados os que apareceram. Com a colaboração do São Pedro, os que vieram pela primeira vez prometem voltar. E os repetentes não vão falhar em maio de 2016. E você?